Nesse período que nós estamos vivendo, nesse momento, esse período de eleições, essa época de eleições, toda energia, toda turbulência que fica no ar, na atmosfera, acaba nos afetando, independente do seu envolvimento, do nível do seu envolvimento nessa questão. Por quê? Porque nós estamos dentro de um contexto onde a gente se expõe a uma energia, a uma consciência coletiva, né? Então, isso tudo acaba mexendo com o nosso sistema, com a nossa energia. E é sobre isso, é sobre esse momento de turbulência, de eleições, de agitações, que eu quero falar com você hoje. Olá, Magnífico! Que você esteja muito bem. Aqui é o Vitor Hugo. E como eu disse pra você, nós vamos falar sobre energia nesse período que nós estamos transitando agora, nesse momento de eleições. Por quê? Porque isso faz parte da vida, né? Nós fazemos parte de uma sociedade. E a filosofia xamânica, como o xamanismo de uma forma geral, ele trabalha de uma forma muito positiva pra ajudar a nossa vida a ser melhor no dia a dia. Ou seja, você pega essa sabedoria ancestral e aplica na sua vida hoje. Então, a gente também não pode fugir das questões sociais, né? Do nosso dever cívico, vamos dizer assim, de organizar uma sociedade, de fazer parte de uma história pra poder as coisas serem melhor pra nós, pro outro e pro outro, e pro país e pro mundo, né? Então isso faz parte da energia. Bom, eu quero começar falando pra vocês sobre uma questão bem importante. Todo ser humano, toda pessoa, você gera um pensene, tá? Ou seja, você gera um pensamento, um sentimento e uma energia proveniente dessas questões. Ou seja, você emana uma energia, você gera um pensene e todos nós geramos esse pensene. Se você pegar esse pensene individual, né? E num período desse que todo mundo tá movimentado pra fazer um trabalho, né? De uma eleição, por exemplo, presidencial, que mexe com todo um país. Então, se você somar os pensenes que estão agora nesse contexto, a gente geraria, então, um pensenão? Pode-se dizer assim? Não. Deixa eu explicar pra você. Na verdade, não é um pensenão. A gente gera um olopensene. Olo significa grande, né? Olo significa grandioso. E pensene, aquilo que nós geramos. Então, individualmente, é um pensene. Numa sociedade, num grupo, né? Num movimento maior, a gente gera um olopensene. Esse olopensene é uma massa energética, né? Que não tem nada a ver com egrégora, tá? Egrégora, eu já expliquei em outros vídeos, egrégora é outra coisa. Egrégora é sempre positivo. E é uma outra história que tem toda uma energia espiritual junto. E num outro vídeo você pode saber mais. No caso do olopensene, ele pode ser positivo e negativo, ok? Agora, uma coisa certa. Ele sendo positivo ou negativo, o olopensene, ou seja, essa massa energética que está sendo movimentada, ela pode te afetar, tá? E aí, o que acontece? Num momento como esse que nós estamos falando aqui, num momento desse de um agito maior, de uma turbulência maior, né? Nesse momento de eleição, você pode ser mais afetado, tá? Por essa energia que eu disse, né? Oscilante, agitada. E óbvio, por quê? Porque nesse momento a gente tem energia de medo, energia de raiva, energia de dúvidas, né? E tudo isso está aí, pairando no ar, né? Você acabou de vivenciar isso fazendo o seu dever físico, o seu dever cívico, né? Falei dever físico, dever cívico, né? Você acabou de participar e também o seu dever físico, né? De ir até o local para poder fazer a sua votação. Agora, o que é importante você fazer para você? É importante você olhar para tudo isso. É importante você olhar e saber que essas energias existem, tá? E é importante você cuidar de você. Você se cuidar, tá? Para você poder se regenerar. Isso tudo faz parte do seu processo. Então, agora, é importante você respirar, se recompor energeticamente. Voltar a si. E dentro desse processo, eu falo, a filosofia xamânica, ela é muito rica, ela é muito valiosa. Por quê? Porque, primeiro, a gente não precisa fugir da nossa questão social, da nossa questão de obrigação, entre aspas, né? Do nosso dever social. Mas nós podemos, sim, fazer esse dever social e depois voltar para a nossa energia, para a nossa força interior, para o nosso poder pessoal. Que é o que eu estou convidando você a fazer nesse momento, tá? Você voltar para esse momento para você agora e eu quero te ajudar nesse processo. Eu quero fazer uma prática xamânica com você nesse momento, justamente para você respirar a tua essência, para você sentir você novamente, tá? E eu vou fazer essa prática para você agora com esse grande amigo nosso, que é o tambor, ok? Como que nós vamos fazer essa prática? Então, primeiro, eu preciso que você tenha dois minutos, três minutos, para você respirar tranquilamente para você agora. Essa prática é a prática do eu sou, tá? Deixa eu explicar. O sou, tá? Significa o S, sinto. O O, ouço. E o U, uno. Tá? Então, eu sinto a minha energia, né? Eu ouço a minha essência. E eu estou o quê? Uno. Comigo mesmo, novamente. Esteja você com você agora, fortalecido com você, de volta para você, tá? E tentando, fazendo o quê? Se desconectar dessa massa, né? Dessa consciência coletiva e voltando para você, ok? Tá bem claro? Eu vou tocar o tambor para você. Você vai ficar numa posição de relaxamento, de preferência com seus olhos fechados, para você ficar mais tranquilo com você. E aí, você vai fazer a prática do eu sou. Eu sinto, eu ouço, eu uno. Arrou? Vamos lá, então? Então, vai sentindo essa energia. Eu agradeço essa força do grande tambor aqui, que vai conduzir essa vibração, né? Junto conosco aqui agora. E aproveita esse momento, tá? É um momento para você se fortalecer. Vai sentindo o toque do tambor. Vai sentindo a vibração do tambor. Como um tapete sonoro Que vai te levando Respira Respira Conscientemente Profundamente E dentro do teu ser Dentro do teu coração Manifeste A energia Eu Sou Eu Sou Eu Sou Eu Sinto Eu Ouço Eu Uno E com a minha força Interna Interna Eu Sinto Eu Ouço Eu Uno Respira 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 Sou Respira Respira E suavemente coloque as suas mãos até a altura do seu peito, no teu chácara cardíaco, na altura do seu coração. Respira e mentaliza, eu sou. E de forma tranquila e serena, vai retornando, vai voltando para esse momento aqui agora. Respira. Esfrega as suas mãos, respira. Ahu! Ahu! Tudo bem? Sentiu essa energia do eu sou? Tenho certeza que você ainda está nesse processo, né? E é natural isso, fica um pouco nessa energia. Isso é uma forma de você voltar para você, de você sentir novamente o teu ser, de você ouvir novamente a tua essência, de você se tornar uno com você, tá? Então, nós precisamos sim olhar para nós, cuidarmos de nós e esse é um momento que eu fiz especialmente para você poder estar mais fortalecido e mais regenerado. Tenho certeza que foi uma prática bonita. Peço que você compartilhe comigo aqui, escreva aqui no vídeo o que você sentiu. Se tudo isso que eu falei para você faz sentido para você, né? É importante você colocar a sua opinião para que eu possa medir até onde eu estou levando para você uma mensagem de transformação, uma mensagem de ajuda, né? Uma ferramenta para realmente ajudar você nos seus processos, tá? Aproveitando que você está aqui, curta esse vídeo, né? Dê um like aqui para a gente, é importante a gente olhar isso. Coloque aqui a sua inscrição no canal, inscreva-se para você receber e compartilhe, compartilhe toda essa energia, essa energia do bem com outras pessoas, com outras pessoas que realmente precisa nesse momento ouvir todas essas palavras que a gente está transmitindo aqui de coração a coração. Arrô, eu agradeço a sua presença e deixo você com um grande abraço de luz. Tchau!